Fala, meus queridos, beleza? Professor Augusta, bora corrigir juntos aqui a prova de biologia da Unesp 2024, beleza? Vem comigo! Questãozinho Unesp 2024 que fala o seguinte, o mês de maio é dedicado à conscientização e combate à doença celíaca, uma condição autoimune que afeta cerca de 1% da população mundial. Mas, apesar de sua prevalência, a doença celíaca ainda é pouco conhecida e pouco diagnosticada, dentre muitos casos, o que pode levar a complicações de saúde. A doença celíaca ocorre quando o sistema imunológico reage de forma anormal ao glúten, uma proteína presente em muitos alimentos. Isso pode causar inflamação e danos no revestimento do intestino delgado, prejudicando a absorção de nutrientes. Os sintomas podem incluir dor abdominal, diarreia, inchaço e perda de peso. O tratamento efetivo contra a doença celíaca exige a interrupção do consumo de alimentos que contenham frutas cítricas, farinha de trigo, leite de vaca, carne bovina ou ovos. Meus queridos, a doença celíaca, que é popularmente chamada de intolerância ao glúten, não confundir com intolerância à lactose, que é um açúcar, um disacarídeo encontrado no leite. Então, por isso que tem aqui até o leite da vaca. Existe também alergia à proteína do leite, que não é igual à intolerância à lactose, já que a lactose é um açúcar. Então, tem alergia ao leite. Só que aqui a gente está falando de uma forma que hoje em dia faz com que tenham muitos produtos nas prateleiras dos mercados sem glúten. Então, glúten faz mal para quem tem esse tipo de intolerância. Para quem não tem o glúten, não vai fazer mal. E o glúten é encontrado em alguns cereais, como trigo, centeio, cevada. Então, por exemplo, a cerveja ali vai ter glúten. Então, das alternativas que nós temos ali, o nosso gabarito só pode ser a letra B, farinha de trigo. Está ali o polvo da aprovação, te indicando o gabarito. Frutas cítricas, né? São ricas em várias vitaminas, como vitamina C, carne bovina, também muita proteína ali. O excesso de carne vermelha ali pode prejudicar a sua saúde, mas não é o glúten que você vai encontrar ali. Essa proteína glúten na carne bovina e ovos também, o mesmo esquema, né? Alimento riquíssimo, com muitas proteínas, vitaminas e por aí vai. Gordura também. Está lá o gabarito, então. Acho que é uma questão tranquilinha, né? É uma doença bastante conhecida, que está no nosso cotidiano. E eu espero que você tenha entendido. Questãozinho Nesp 2024, que fala o seguinte. O clima quente do país, Brasil, exige a utilização em grandes quantidades de defensivos agrícolas, a fim de proteger as lavouras de pragas e de ervas daninhas. Esses defensivos podem gerar impactos significativos sobre a flora e a fauna. Desde meados dos anos 2000, toda uma linha de pesquisa na Unesp tem procurado investigar o impacto desses defensivos sobre as populações de abelhas, animais que desempenham um trabalho ambiental fundamental para a manutenção tanto das matas quanto das próprias lavouras. O trabalho ambiental fundamental realizado pelas abelhas citado no excerto aumenta a chance de ocorrer fecundação cruzada entre certos vegetais? Meus queridos, questão envolvendo abelhas, papel ecológico delas, o serviço ecossistêmico que elas prestam, extinção de abelha, tudo isso cai demais. Vários vestibulares já cobraram isso, o Enem já cobrou isso mais de uma vez. Então, o que você tem que saber é que a abelha é a mais importante polinizadora da natureza. Então, um dos maiores problemas do desaparecimento da abelha é a falta da polinização. E o que é a polinização? A polinização é o transporte do grão de pólen, da antera até o estigma. Então, isso é chamado de fecundação cruzada. Isso gera variabilidade, possibilita a reprodução dessas plantas. Então, esse trabalho fundamental aumenta a chance de ocorrer fecundação cruzada entre certos vegetais. Isso está correto. Temos aqui o nosso gabarito. Vai aparecer o polvo da aprovação para você. Óbvio, a gente está corrigindo. Vamos eliminar as outras. Elimina as pragas agrícolas resistentes aos inseticidas. Então, a abelha, o trabalho dela é eliminar as pragas agrícolas aos inseticidas? Não, né? A abelha não vai eliminar nada. E a abelha até morre com esses inseticidas, já que a abelha é um inseto. A abelha reduz a necessidade do uso frequente de defensivos agrícolas? Não, os defensivos são utilizados justamente para combater as pragas. As abelhas não vão ter influência sobre essas pragas. Impede a autofecundação em plantas que produzem flores? Não, o papel da abelha é favorecer a polinização. Cruzada, visita uma flor, visita outra. Mas não é a abelha que impede a autofecundação. As plantas, caso elas evitem autofecundação, elas possuem mecanismos próprios para fazer isso, tá? Aumenta a quantidade de insetos resistentes aos inseticidas? Então, o papel da abelha é aumentar a quantidade de insetos resistentes aos inseticidas? Não, né? Isso é um total fruto da seleção. Então, a utilização de defensivos vai acabar promovendo uma seleção sobre aquelas pragas, aqueles insetos mais resistentes. E aí, a necessidade de usar cada vez quantidades maiores de defensivos, de agrotóxicos, e aí vai ferrando tudo, né? Então, questãozinha, gabarito alternativa A, e eu espero que você tenha entendido. Questãozinha Unesp 2024, que fala o seguinte, o fenômeno da bioluminescência ocorre em organismos que emitem luz por meio da reação química de oxidação da luciferina, catalisada pela enzima luciferase. Em vagalumes, a emissão de luz pela extremidade do abdome atrai parceiros para a reprodução, mas também chama a atenção de predadores. De acordo com a teoria sintética da evolução, a bioluminescência em vagalumes pode ser explicada A, pelo estímulo ambiental que induziu indivíduos adaptados a expressarem mais intensamente esse fenômeno. Estamos aqui falando de uma visão lamarquista do processo, né? O meio induzindo a uma variação, o meio causando, estimulando, provocando uma variação. E aqui ele... Então, vamos cancelar isso aqui, já que ele falou sobre a teoria sintética da evolução. Lembra que a teoria sintética, ou teoria moderna da evolução, ela vai pegar o conceito de seleção natural do Darwin e vai incorporar outros fatores evolutivos, como, por exemplo, os fatores promotores de variabilidade, mutação e recombinação. B, pela seleção natural em populações que viviam em ambientes escuros e emitiam luz através desse fenômeno. Galera, eu vou segurar esse item B aqui para a gente comparar com outro, para você ver que está faltando algo nesse item B. Algumas pessoas tinham tendência... Ah, eu acho que é essa, mas dá uma segurada. C, por mutações e recombinações gênicas em indivíduos que passaram a alterar os alelos responsáveis por esse fenômeno. Então, assim, por que a mutação e recombinação vai acontecer em indivíduos que passaram a alterar os alelos? Não. As mutações e recombinações justamente geram essa variabilidade. Então, o alelo que produz aquela substância, que produz a luciferina, a luciferase, ele já está presente por causa da mutação e da recombinação. Não que essas diferenças vão gerar depois mutações e recombinações, né? Então, não. Vamos eliminar essa aqui. D, pela necessidade de sobrevivência no escuro, que estimulou a produção de moléculas. De novo, necessidade, o meio exigindo, forçando, mudando. Isso é uma visão lamarquista do processo. E, pela seleção natural de indivíduos que expressavam os alelos correspondentes às moléculas envolvidas nesse fenômeno. Então, vamos lá. Lá no comando, ele falou, de acordo com a teoria sintética da evolução, a bioluminescência pode ser explicada. Então, se a gente está falando de teoria sintética, não basta você ter a seleção natural envolvida. Porque a seleção natural é o darwinismo. A teoria sintética vai explicar a variabilidade em si. E que a seleção atua sobre essa variabilidade, que surge por mutação, por recombinação. E a mutação vai formar o quê? Um novo alelo. A mutação é a única forma de você ter genes novos em uma população. Então, comparando a B com a E, a B está faltando coisa. Porque ela fala, seleção natural em populações. A seleção natural vai acontecer em cima de características do indivíduo, né? Mas tudo bem. Que viviam em ambientes escuros e emitiam luz através desse fenômeno. Mas não está explicando como é que isso surgiu. Não está explicando nada. Então, de acordo com a teoria sintética, essa bioluminescência é explicada como? O Darwin, ele quando explicou a seleção natural, ele deixou lacunas, né? Justamente era a origem da variabilidade. Ele não soube explicar. Aí, depois, vieram os trabalhos do Mendel, a genética foi avançando e eles começaram a explicar, que é o que tem na E. Pela seleção natural, beleza, a teoria sintética tem esse conceito de seleção natural de indivíduos que expressavam os alelos correspondentes às moléculas envolvidas nesse fenômeno. Então, essa variabilidade é genética. Surgiu por mutação, ele não precisou falar ali, mas alguns expressavam esses alelos. Por isso que eles tinham ali as moléculas envolvidas, tinham a enzima luciferase, por meio da reação química da oxidação da luciferina conseguiu emitir luz e alguns não. E aí, a seleção foi feita em cima desses indivíduos que apresentavam esses alelos para a produção dessas moléculas, tá? Então, essa é a explicação mais correta de acordo com a teoria sintética da evolução, que foi o que a questão perguntou. Tranquilo? Gabarito, portanto, alternativa E, tá ali o polvo da aprovação, e eu espero que você tenha entendido. Questão Unesp 2024, que fala o seguinte, leia um trecho da história em quadrinhos Astéreus Polipi, de David Mazzuccelli. Sabe aquele troço das pessoas sentirem vontade de ficar com alguém novo a cada sete anos? Isso acontece porque esse é o tempo que leva para todas as células do corpo se renovarem. Aí, a cada sete anos, você, tipo, vira uma pessoa totalmente nova. Tá, mas com a mesma mente, sua anta. Sempre achei que as pessoas ficam juntas por uma mescla de atração física e atração mental. O pensamento resulta da atividade neurológica do cérebro. A enorme maioria dos neurônios que formam o cérebro não é renovado ao longo da vida, porque esses neurônios, A, são desprovidos de centríolos. Lembra que o centríolo, ele vai ser uma organela encontrada nas nossas células, que uma das funções é, sim, ajudar na divisão celular. Lembra a formação do fuso mitótico ali? Mas não é a ausência de centríolo que faz com que a grande maioria dos neurônios não se renove, não se multiplique. Vamos continuar lendo. Mantém todos os genes inibidos, pelo amor de Deus. A inibição de todos os genes dos nossos neurônios vale com que ele não funcionasse, não conseguisse produzir suas substâncias necessárias. Não, são incapazes de formar microtúbulos. Então, de novo, o mesmo esquema de falar que é desprovidos de centríolo, não conseguir formar os microtúbulos, que são importantes, sim, na hora da divisão celular, citoesqueleto, mas não é o caso dos neurônios. Permanecem na fase G0 da interface ou intérfase. Perfeito, meus queridos. Lembra que as células, então vai aparecer para você aqui, que é o polvo da aprovação, te indicando que o gabarito é D, mas por que isso? Porque as células têm o que a gente chama de ciclo celular, que vai se subdividir em intérfase e a divisão. Células que se multiplicam com muita frequência, elas vão ter períodos de intérfase curta e divisão. Intérfase curta e divisão. Células que se multiplicam com uma frequência muito baixa, elas vão passar um tempo muito longo em intérfase, principalmente na fase G1 da intérfase. Vamos pegar, assim, uma célula óssea. Uma célula óssea vai ser uma célula que, depois que a pessoa formou o seu esqueleto, a célula vai ficar se multiplicando desesperadamente o tempo todo, né? Então, ela vai ficar a maior parte do seu tempo em intérfase. Mas, se a gente precisar, essas células podem se multiplicar, se renovar. Agora, o neurônio, pelo menos a grande maioria deles, é conhecido como uma célula permanente. Célula permanente é aquela que vai ficar a vida inteira em intérfase, não vai entrar num ciclo de divisão novamente. Esse tipo de célula, a gente fala que ele não vai ficar em G1, S ou G2, fica no G0, que é como se aquele ciclo celular estivesse preso ali na intérfase ou na interface, tá? Que é o que está dizendo ali na letra D, que é o nosso gabarito. E aí, fala, sofrem apoptose celular. Pô, os neurônios, claro que ao longo da vida, nós vamos perdendo os neurônios. Eles vão morrendo e a gente não vai conseguindo repor. Em doenças degenerativas, neurodegenerativas, isso acontece com uma velocidade maior e, como não tem reposição, acaba sendo progressivo, né? Mas o fato da célula sofrer apoptose não é a explicação de por que ela não se renova, né? É a incapacidade que ela tem de seguir adiante no seu ciclo celular, sair desse período de intérfase e entrar na divisão propriamente dita. Portanto, está ali o nosso gabarito alternativa D e eu espero que você tenha entendido. Questãozinho Nesp 2024, que fala o seguinte, analise o gráfico que apresenta a porcentagem de células sanguíneas, hematopoese, que diferentes órgãos humanos produzem ao longo das fases pré-natal e pós-natal. Então, está ali o gráfico, você pode analisar a fase pré-natal, o percentual de células sanguíneas, aqui embaixo a idade em meses, depois a idade em anos após o nascimento, né? Você tem produção aqui pelo saco vitelínico, pelo fígado, uma pequena produção ali pelo baço, a medula óssea que passa a tomar as rédeas aqui dessa produção, principalmente depois ali dos seis, sete meses até o aumento do nascimento e depois essa medula óssea vai ser encontrada no interior de alguns ossos. Então, você tem na fase pós-natal, com o passar dos anos, a tíbia até uma idade, o fêmur, vértebras, olha que importante, externo, costelas e os ossos pélvicos. Beleza, bora lá então ver o que a questão quer. De acordo com o gráfico, as células sanguíneas são produzidas A, no início da fase pré-natal, beleza, por um anexo embrionário, sim, que reserve excretas nitrogenadas, não, né, meus queridos? O saco vitelínico, ele vai armazenar nutriente, o vitelo ali, que no caso dos mamíferos placentários, ele é bastante atrofiado, né? Vai ajudar até a formar o cordão umbilical. O tal anexo que armazena excretas seria o alantoide, que no caso da gente também é atrofiado, né? Já que nós temos a placenta, que é o que vai executar todas essas funções. Então, A está errada. B, no final da fase pré-natal, as células sanguíneas vão ser produzidas? Cara, já começam a ser produzidas antes, né? Está mostrando ali no gráfico, mas tudo bem. Pela medula óssea amarela? Não, pela medula óssea vermelha, né? Ela que é responsável pela produção das células sanguíneas. Então, tem dois erros ali. Na fase pré-natal, sim, por um órgão responsável pela produção de sais biliares? Olha só, na fase pré-natal, nós temos a produção já do sangue, né? Então, a célula sanguínea é produzida por fase pré-natal. Começa aqui já. Tem várias estruturas que produzem, mas durante, ó, já no... Entre o primeiro e o segundo mês, depois começa a crescer, 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 chega lá no meio ali, ó. Quarto mês, quinto mês, sexto mês. Qual é o principal? Até quase o sétimo mês ali, fígado? O fígado é, sim, um órgão responsável pela produção de sais biliares. É o fígado quem produz a bile, não é a vesícula biliar. O fígado produz a bile, joga na vesícula, a vesícula armazena e secreta lá para o duodeno. Então, temos aqui o nosso gabarito. Vai aparecer para você o polvo da aprovação. Ele está ali. D. Fala o seguinte, que começa na fase pós-natal. Não é, né, cara? Já tem muita produção de sangue antes, mas tudo bem, vamos ver o que ele fala depois. Por órgãos do sistema locomotor ligados a músculo liso. Não, né? Você tem ali aqueles ossos ligados a músculos esqueléticos, né? Músculo liso é encontrado em órgãos internos. Então, não. E. Na fase pós-natal, de novo, pô, só começa a produzir lá na fase pós-natal. As células sanguíneas são produzidas na fase pós-natal também? Pode. Mas não só, já começa antes, né? E a partir dos 30 anos de idade, pelos ossos do sistema esquelético axial. Não é a partir dos 30 anos de idade que vai começar pelo sistema... Já é produzido antes, né? Porque você pegar aqui antes dos 30, você já tem a produção ali bem grande, né? Pelas vértebras, pelo externo, pelas costelas, que fazem parte, sim, do sistema esquelético axial, né? A gente tem aqui o crânio, a coluna vertebral, as costelas, o externo e tal. Isso aí é o nosso esqueleto axial, né? Esqueleto apendicular ali dos braços, das pernas, alguns ossos ali da região da bacia, né? Enfim. Mas aqui está errado, né, cara? Tipo, não é só a partir dos 30 que o sistema esquelético axial vai atuar. Ele já atua antes porque a medula óssea está no interior deles ali. Então, temos o nosso gabarito alternativo a ser. E eu espero que você tenha entendido. Questão Unesp 2024, que fala o seguinte. Pesquisadores avaliaram o perfil epidemiológico dos acidentes ofídicos ocorridos no estado de Minas Gerais entre os anos de 2007 e 2019. Dentre as espécies de serpentes envolvidas, o gênero Bótropes apresentou maiores índices de acidentes ofídicos, seguido por Crótalus, Micrurus e Láquises. O gráfico apresenta informações sobre o número de registros de acidentes ofídicos por mês na localidade estudada, considerando-se apenas esses quatro gêneros de serpentes. Então, está lá. Você tem o número aqui, né? Você consegue avaliar janeiro, fevereiro, março, uma quantidade um pouco maior. Abriu uma quantidade grande também. Aí, maio diminui. Junho, julho, agosto diminui bastante. Setembro começa a subir de novo. Outubro, maio, novembro, dezembro. Só sobe ali até janeiro. Fevereiro cai um pouquinho. Volta a patamares próximos ali ao que se encontra em dezembro. Mas aí, explode em março e começa a cair a partir de abril. Beleza? Padrões espaço-temporais, os acidentes ofídicos ali. Primeiro ali o Bótropes, a Jararaca, né? Depois tem a Cascavel, corais ali, microuros, né? E a nossa Surucucu, que é a Láquesis. Beleza. Bora seguir em frente. Análise do gráfico permite concluir que a frequência de acidentes ofídicos foi menor no inverno, período em que as serpentes têm a percepção por meio de seus sensores térmicos reduzidas. Vamos lá. Vamos segurar isso aqui. Maior no inverno, período em que as serpentes apresentam menor desidratação pela superfície corporal. Primeiro que é o seguinte, é bem fácil de ver pelo gráfico que a frequência de acidentes foi muito maior nos meses de verão, os mais quentes ali, né? Verão, terminando o verão, vai para o outono ali e tal, né? Os meses mais quentes foram os meses com mais acidentes. Então, ali já começa errado a B, né? Segundo que, pô, as serpentes, os répteis, têm como uma das grandes adaptações para viver em locais secos um revestimento muito espesso, bastante queratinizado, no caso ali as camas grossas, né? Então, a gente já pode eliminar a B pelo início. C. Menor no inverno, período em que as serpentes disputam alimentos com mais predadores. Então, o fato de ter menos acidentes no inverno é porque no inverno as serpentes têm que disputar mais alimentos com predadores. Cara, não faz muito sentido a gente estar falando aqui de acidentes com humanos. Se tem acidentes com humanos em uma quantidade menor no inverno é porque tem menos encontros do ser humano com a serpente no inverno por algum motivo. E esse motivo não é, porque nesses períodos elas têm que disputar mais alimentos ali. Não, elas estão bem menos ativas. Eu acho que você já sabe porquê, mas vamos eliminar essa aqui. Maior no verão, período em que as serpentes permanecem ativas por mais tempo ao longo dos dias. Vamos segurar essa aqui e vamos ler a última. Menor no verão, já começou errado, né? Período em que as serpentes se escondem em locais sombreados e mais frescos. Você até pode ter em alguns lugares que está muito, muito quente, a serpente se escondendo um pouco, mas, meus queridos, você sabe que a serpente é um réptil e, como todo réptil, é um animal ectotérmico, pecilotérmico. A temperatura do corpo não é constante e ela depende da temperatura externa do ambiente. Portanto, em dias mais frios, a temperatura interna da serpente também está mais fria. As reações químicas acontecem de maneira bem mais lenta. Todo o seu metabolismo está mais lento. Por isso que tem bem menos encontros. Elas ficam mais escondidas, poupando ali aquela energia delas para sobreviver naquele período que está frio e ela não está funcionando direito. No verão, com o corpo também aquecido, o metabolismo acelera e elas ficam muito mais ativas e por muito mais horas ao longo do dia. No inverno é só nos dias um pouquinho mais quentes ou nos períodos do dia um pouco mais quentes. Você não vai ter por longos períodos aí ao longo de um dia. Então, é por isso que não é a... Ah, fala que é menor no inverno. Período em que a serpente tem a percepção por meio de seus sensores térmicos reduzida. Meus queridos, quem tem sensores térmicos muito apurados para captar variações de temperatura são justamente os animais homeotérmicos, aqueles animais que precisam manter a temperatura do corpo constante e eles mantêm através de reações químicas internas. Estão também chamados endotérmicos, no caso, aves e mamíferos. A gente detecta pequenas variações de temperatura porque nós temos muitos sensores. Animais chamados de sangue frio, eles não vão ter esses sensores. Claro, algumas serpentes da família viperide, elas têm aquela fosseta l'oreal, né? Que é um sensor térmico, querendo ou não, né? Infravermelho ali de calor para caçar, para predação. Mas não é o caso de sentir a temperatura do ambiente baixando e por isso que ela fica menos ativa. Não. O lance é, animal de sangue quente é mais ativo quando está quente, ponto. A temperatura interna está maior, o metabolismo está mais acelerado. Portanto, temos aqui o nosso gabarito alternativa D, maior no verão, período em que as serpentes permanecem ativas por mais tempo ao longo dos dias. Por isso, fica sempre a dica, se você gosta de fazer trilha, gosta de ir para o campo e para o mato, fique atento que nos meses ou nos dias mais quentes, existe uma probabilidade maior de acidente com serpentes. Então, você precisa estar mais atento, com certeza, e também se proteger, né? Sempre usando o vestimento apropriado, a calçado, né? De preferência, alguma coisa que proteja suas canelas ali, porque são os locais mais comuns a gente ter acidente por esse tipo de animal. Então, está lá o nosso gabarito alternativa D e eu espero que você tenha entendido. Questãozinha de genética da Unesp 2024, que fala o seguinte, os alelos responsáveis pela determinação genética dos antígenos do sistema sanguíneo ABO estão localizados em um locus do cromossomo 9. Já o gene para um tipo de daltonismo está localizado em uma região específica do cromossomo sexual X. A imagem a seguir ilustra os dois pares de cromossomos de uma mulher que estão relacionados aos referidos genes. Então, ele mostrou os cromossomos da mulher para você ter os genótipos dela. Beleza? Agora, vamos ver o que a questão quer. Caso essa mulher se case com um homem do grupo sanguíneo O e não daltônico, a probabilidade de gerarem... Vamos fazer todas aqui, porque genética é legal, quero que você aprenda bem. Primeiro, vamos colocar aqui qual é o genótipo dessa mulher. Essa mulher aqui, para o sistema sanguíneo ABO, ela é isão A, isinho. E para o daltonismo, eu vou colocar o próprio cromossomo X dela aqui com os alelos. Vai facilitar na hora da gente construir o quadro. Quem tem muita dificuldade nisso, eu tenho vídeo sobre herança ligada ao sexo aqui no YouTube de graça para você. Mas se você mesmo assim tem muita dificuldade, eu também tenho um curso só de genética. Um curso com aula e muita resolução de exercícios para você aprender na prática. Vamos lá. Mas vamos entender. Você vai entender essa aqui. Esse é o genótipo dela. Qual é o genótipo do homem que ela vai casar? Ele é do grupo sanguíneo O. Portanto, se ele é do grupo sanguíneo O, esse homem é isinho, isinho. E ele não é daltônico. E ele tem um cromossomo X só, porque ele é XY. Então, se ele não é daltônico, ele tem um XD, já que o alelo do daltonismo é recessivo. Então, aqui nós temos o nosso cruzamento. Como cada item vai perguntar essas duas características ali, ou só homem, enfim, já vou construir com você os dois quadros de cruzamento que nós vamos usar para responder essa questão. Estou usando o quadro sem olhar, fazendo o quadro sem olhar aqui para baixo. Está ficando uma coisa medonha, mas tudo certo. Vai dar para você entender, tenho certeza que sim. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero construir o quadro para o daltonismo. Então, pode ser? Qual é o cruzamento que nós temos? Nós temos XD, XD por parte da mãe. Temos XD, Y por parte do pai. Coloca os próprios cromossomos ali. Vai facilitar bastante na hora da visualização do resultado. Então, você pode ter filha, sexo biológico feminino, D, D, pode ter sexo biológico masculino, D, Y, D, D, X, X, e D, Y. Agora, vamos fazer o cruzamento para o sistema ABO, que é a outra característica que ele trouxe. Como é que nós temos aqui? Izão A, Izinho por parte da mãe, Izinho, Izinho por parte do pai. Então, você faz o cruzamento rápido ali, simples, e você encontra essas possibilidades. Agora, tudo que a questão quiser, você já tem e começa a multiplicar ali. Por exemplo, um menino daltônico e do grupo sanguíneo O. Vamos lá. Qual é a probabilidade desse casal ter um menino daltônico? Todas as possibilidades aqui para o daltonismo estão aqui nessa... Então, é um quarto, né? Isso aqui é um menino daltônico? Sim. Isso aqui é? Não. Isso aqui é? Não. Isso aqui é? Não. Então, um quarto. Um quarto é a probabilidade de ter um menino daltônico. Só que é só isso que ele quer? Menino daltônico? Não. Que é o menino daltônico e que seja do grupo O. A probabilidade que esse menino seja do grupo O é o meio, né? Um, dois, dois quartos. Vou até colocar dois quartos aqui, porque tem gente que não consegue visualizar uma simplificação direta ali e tal. O que nós temos ali? Dois sobre dezesseis. Pode simplificar? Sem dúvida nenhuma. Você tem um oitavo. Então, a resposta não é setenta e cinco por cento ali, é doze vírgula cinco por cento, né? Tá errado. Vou apagar essas contas para que a gente possa fazer as outras. Mas já deu para ver que a A está incorreta. B. Uma criança daltônica é vinte e cinco por cento. Independente do sexo, uma criança daltônica é vinte e cinco por cento. Olha. Tá aqui a tua resposta já na tua frente também. Isso aqui são as quatro possibilidades de criança. Um, dois, três, quatro. A chance de ser menino é cinquenta por cento. Ser menino é cinquenta por cento. Mas ele quer criança. Então, a chance aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, a resposta é um quarto. Um quarto. Um quarto é, sim, igual a vinte e cinco por cento. Então, nós temos o nosso gabarito. Gabarito tá lá. Apareceu o povo da aprovação. Gabarito B. É óbvio que eu vou fazer a conta de todas para te explicar. Para isso que eu estou aqui. Então, vamos lá. Uma menina do grupo sanguíneo A é cinquenta por cento. Qual é a probabilidade de nascer uma menina? Um meio. E do grupo sanguíneo A? Fez um meio. Ou dois quartos aqui, né? Porque a probabilidade desse casal ter uma criança com sanguíneo A é um meio. Mas essa criança tem que ser menina. Então, você quer uma coisa e outra. Então, a chance de ter o sanguíneo A é um meio. E de ser menina também é um meio. Você tem aqui um quarto. É vinte e cinco por cento. E não cinquenta por cento, como o item C afirmou. A D fala. Uma criança do grupo sanguíneo O é zero. É zero a probabilidade desse casal ter uma criança. Não, é cinquenta por cento. Cinquenta por cento de chance do filho ou filha, que seja ali desse casal, ter o sangue O. Sempre vem o alelo Izinho por parte do pai. E por parte da mãe, ou vem o Izão A, ou vem o Izinho. Cinquenta por cento de chance de vir cada um deles. Uma menina daltonica E do grupo sanguíneo A é vinte e cinco por cento. Não, galera. É zero. Porque quando você fez esse quadro de cruzamentos para o daltonismo, você já viu que não tem como uma filha, mulher desse casal, ser daltonica. Por que não? Porque o pai dela é XDzão Y. O único cromossomo X que o pai dela tem carrega um alelo dominante saudável. Para que essa filha fosse daltonica, ela teria que ser XDzinho, Dzinho. Ela tem que ter recebido um Dzinho do pai e um da mãe. E isso não existe, essa possibilidade nesse caso, claro, né? Porque o pai não tem Dzinho para enviar. Então, a chance aqui da menina ser daltonica é zero. Zero. Nem precisa continuar a sua conta. Então, está lá a questãozinha de genética, gabarito alternativo AB, e eu espero que você tenha entendido. Questãozinho Nesp 2024 que fala o seguinte, o comércio de peixes ornamentais é um mercado que movimenta milhares de dólares no Brasil e no mundo. Porém, essa atividade também é uma das principais fontes de introdução de espécies exóticas. Só no Brasil, mais de 70 espécies de peixes ornamentais não nativos já foram identificados no ambiente natural, incluindo recentemente o peixe conhecido como paulistim ou peixe zebra nativo do sul da Ásia. Os peixes ornamentais exóticos tratados no excerto, quando encontrados em rios brasileiros, caracterizam a chamada biotecnologia, em que o emprego de recursos técnicos se torna uma opção para corrigir as assimetrias dos processos naturais, como o mutualismo e a competição. Meu Deus, que viagem foi essa desse item A? Galera, ficou bem claro que ele falou no enunciado que é uma atividade que é rentável, só que o problema é fonte de introdução de espécies exóticas. Esses peixes ornamentais não são nativos. Exóticos, e aí ele fala, exóticos tratados no excerto, quando então esses peixes exóticos, quando encontrados em rios brasileiros, caracterizam o quê, cara? A biotecnologia? Claro que não. A ressurgência, em que a oferta de condições naturais ideais para determinada espécie possibilita seu crescimento. Cara, a ressurgência, a questão da temperatura da água alterar e aqueles nutrientes que estão embaixo sobem, isso promove variabilidade, não tem nada a ver. Invasão biológica? Em que uma espécie fora do seu ambiente natural pode crescer de maneira descontrolada e provocar desequilíbrio? Perfeito, cara. Quando a gente fala de espécie exótica, o grande problema justamente é que essa espécie exótica pode chegar em uma área nova e encontrar condições ideais para se proliferar de maneira exagerada, tornando-se uma invasora. Então, a gente chama de invasão biológica, porque ela chega e não tem um predador, ela vai encontrar alimento em abundância, não tem parasitas, acaba competindo com espécies locais. Enfim, isso é uma espécie exótica que acaba se transformando em uma invasora. E esse é o grande problema. Temos grandes exemplos de espécies invasoras ao redor do mundo e muitas delas no Brasil. Então, está aqui, nosso gabarito, não tem dúvida. Vamos só ler as outras. Explosão demográfica? Em que uma espécie, por adaptação, reduz a taxa de mortalidade e passa a registrar um grande crescimento natural. Então, assim, pô, peixe ornamental exótico, quando encontrado em Rio Brasileiro, caracteriza uma explosão demográfica? Não, né? Ele não vai caracterizar uma explosão demográfica. Explosão demográfica pode acontecer como a consequência de ele não ter predadores, de não ter... Tudo bem, mas o nome que se dá a essa chegada e a essa explosão demográfica é invasão biológica, uma espécie invasora, tá? Biopirataria em que espécies animais ou conhecimentos tradicionais são explorados de forma legal por pesquisadores. Primeiro que se é biopirataria, não é legal, né? É uma forma ilegal de explorar conhecimentos ou biodiversidade de algum local e levando ali os benefícios do que foi descoberto ou do conhecimento para outro de maneira ilegal, tá? Isso é chamado biopirataria. Não tem nada a ver o caso da introdução de peixes ornamentais ali nos rios, né? É um problema, sim. Existe muita irresponsabilidade em relação a essas criações de animais exóticos no Brasil. Por isso que a legislação brasileira ambiental é tão rigorosa em relação à criação de animais exóticos para pet, né? Outros países são bem mais permissivos em relação a Estados Unidos, né? As pessoas podem ter ali um monte de bicho exótico diferente como animal de estimação, como pet em casa. No Brasil, a legislação é bem mais restritiva porque a gente sabe que isso representa um perigo e um risco muito grande para a natureza, para a fauna local, para a fauna nativa. Se isso acaba fugindo ou se as pessoas não querem mais e soltam, isso aí vai gerar um problema muito grande que às vezes não tem como a gente controlar. E o Brasil tem muito a perder, já que a nossa biodiversidade é altíssima. Então tá lá o gabarito, alternativa C, e eu espero que você tenha entendido.